É uma das melhores sensações que alguém pode ter, porque você sabe que aquilo vai servir para alguém. Tem gente que acha que pode contrair alguma doença doando sangue. Isso é uma coisa que é engraçada, mas infelizmente acontece. Doação de sangue é mais um gesto de amor e nesse período que a gente vive, eu diria que é fundamental. Uma pessoa chegou e disse, olha, muito obrigado, são pessoas como você que salvaram a vida do meu filho.